E aí, maníacos por corrida! Estamos aqui em Floripa na... Não, Floripa não, a gente tá na... É... Vega! Nova York, Vega, sei lá onde a gente tá! Estamos indo pra... Montanha do Costão do Santinho! Costão do Santinho, se liga aí no vídeo que a gente vai fazer! E aí E aí Tchau! Olha esse carboidrato aí. Olha, dá um carboidrato aí. Esse carboidrato é bom, hein? Hum, bom bacão. Provado esse carboidrato. Estamos aqui na retirada dos kits da Mountain do Costão do Santinho. Dá uma olhada aí. Que beleza, hein? Como é que tem esse kit aí? Ó. Pra mim dizer tá... Tocar limpinho durante a mão. A gente vai ficar a vida toda mostrando esse vídeo, vendo essas imagens e sempre vai se emocionar. E como é bom a gente ter no nosso Maltandu Caixa, Costão do Santinho, ele como padrinho do Maltandu Caixa, Costão do Santinho. Vanderlei Lima, pra cá, cara. Vanderlei Correio de Lima. Tá aqui com a gente. O Ita sempre é um grande desafio pra todos, né? Eu lapidei a minha carreira, né? Na verdade, eu fui conquistando os meus objetivos, alcançando as minhas conquistas, mas com fruto de muito trabalho. Eu não nasci campeão, né? Eu me fiz campeão buscando e acreditando nos meus sonhos, né? O sonho é que sempre me motivou, sempre dá uma passada à frente pra que eu pudesse buscar os meus objetivos. Atenas foi minha terceira participação em Jogos Olímpicos e fruto de um planejamento de dez anos pra chegar naquela condição de um dia poder conquistar a medalha. Então, pra muitos, talvez tenha sido uma surpresa do Vanderlei de chegar no final de uma maratona conquistando a medalha. Mas não. Aquilo foi um fluxo realmente de trabalho, de um planejamento e de uma vida dedicada ao esporte. O meu caminho e a minha trajetória foi o caminho mais longo, árduo, com muito obstáculo. Mas eu tenho dignidade de poder chegar à frente das pessoas e falar da minha história e das minhas conquistas. Eu sou um fã-teu-n-luno, meu Deus! E aí, Dani, 21. E aí, Dani, 21. E aí, Dani, 21. Neste momento, estamos em último colocado na prova de 21 quilômetros. E aí, Dani, 21. Olha como a gente está triste. Correr é curtição. Vamos todo mundo se divertir. Bora, bora. Bora, bora. Adiós. E aí, Dani, 21. E aí, Dani. 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 Tá dando de prova, Paulo? Vai tomar cinco horas de correr. Tá bom. 21 km de corrida Lá vem ele Lá vem o Marcel E o Paulo Marcel e o Paulo Marcel e Paulo Mais coisa a pena Concretando o seu percurso E aí manhocos por corrida E aí, gostaram do vídeo? Não deixa de deixar seu like aí Se inscreva aí no nosso canal E não perca todas as nossas novidades É isso aí, bora correr, galera Valeu!